E aí pessoal, beleza? Sou o Bruno e esse é o canal Zerando Jogos. Hoje eu vou te trazer mais um jogo obscuro do PS1 para o canal, um jogo de luta, que graficamente é bem impressionante, por sinal que eu não conhecia. É o Slap Happy Hit Me Busters, né? Um jogo assim que eu sinceramente não conheci isso, é que isso que foi por indicação mesmo, né? É um jogo extremamente simples de jogar. Tem vários personagens e o gráfico dele me lembra muito daquele jogo, é o Jet Set Radio. É um jogo com os caras que estão fazendo os sprays, é mais ou menos essa pegada, beleza? Aqui eu vou jogar no modo padrão mesmo, nível básico do jogo, né? Aqui, ó, vamos no óptimo para ver, ó, tá vendo? Vou achar no nível 3 mesmo, do jeito que tá, damage, não vou mexer em nada aqui, ok? Vamos ver, fazer a gameplay mais básica possível nesse ponto, porque a luta não tem muito o que explicar, né? Vamos lá, arcade. Aí tem vários personagens, tem que vai desbloquear, tá vendo? Tem uma galera que vai desbloquear, tem esses aqui, ó, Ramos, Mia, Oreg, Nitro, Eury, Holyman. Aqui, na verdade, é Coleman, parece, ou Rolemon. Ah, não, é Rolemon, tá certo. Crash, April, Garia, Zico e Vivian, Roxy. O que eu vou fazer no caso? Para ser uma gameplay padrão, vou jogar com o principal, o primeiro aqui, ok? Que é bem simples, vamos lá. Gostou-se tipo o Ryu do time. Ah, esse aqui é o load, né? Como se fosse um load, né? Tem um quadrinho, um quadrinhozinho. É um jogo extremamente rápido de zerar, vamos lá. Combate é aquele padrão, né? Quadrado é soco fraco, triângulo é soco forte, bolinha é chute forte, x é chute fraco. Se você apertar, é, é... O L1, ele dá um agarrão e apertar o R2, quando tiver com a barra especial cheia, ele dá um especial, que é aí que tá o charme do jogo, desse personagem, pelo menos. Que é tipo, tem que fazer uns ritmos, assim, você tem que apertar os botões na ordem certa, quer ver? É bem difícil, mas se você acertar, arregaça o oponente. Primeiro round, eu fui pro saco já. Vamos lá. Fight. Cara, eu fico praticamente nesse combo aqui, ó. Tem como você fazer os Hadugas lá, fazer o Shoryuken. Hadug, ele manda esse disquinho, tá vendo? Ele é muito igual ao Ryu, esse cara aqui. Ele só não tem o Tatsu. Tá vendo ali embaixo, tá tipo um B, aquilo ali? Pode ser que eu dou especial, apertar o L2, ó. Apertou o L2, olha o ritmo, ó. Ó, bolinha, triângulo, bolinha, triângulo, bolinha, triângulo. Tá vendo? Simboliza os botões do controle, mas é muito difícil acertar o ritmo, cara. Tô tentando, ó. Ó, agora, ó. Dá muita confusão esse final. Aí tira muito sangue. Se você acerta, assim, num nível muito bom, dá tipo um especial final e arrebenta o oponente. Aí, ó, primeiro round, eu fui pro saco, rapidinho. Agora você pode escolher quem você vai enfrentar. Beleza, vou escolher esse cara aqui, ok. Samurai, sei lá. Ah, eu load isso aqui, né? Isso aqui é mais um jogo, assim, que... Sei lá, é mais um jogo que tentou, digamos, surfar a onda dos jogos de luta. Passou batido, mas eu acho que, graficamente, ele é impressionante até hoje, assim. Esse cara lembra o Genjiro do... Do... Do Samurai Shodon. Esse cara aí que eu tô enfrentando. Quem conhece o Samurai Shodon sabe o que eu tô falando. Genjiro. Aí, ó. Tá vendo, ó? E... Basicamente, ó lá. Ó, especial. Ah, é muito igual ao Genjiro esse cara, velho. É muito parecido. Agora que eu tô vendo, assim. Eu não cheguei a jogar com ele, não. Mas ele é muito parecido. Curioso isso. O que que acontece? O curioso é que parece que só o protagonista que tem esse especial aqui tem que ficar fazendo a ordem, você viu? O oponente sempre especial é sempre na hora, assim. Aliás, eu acho que esse cara que eu tô jogando é o protagonista, porque ele é o primeiro. Mas quando você vê a capa e tudo mais, eles colocam aquela mulher que parece a Shuli na capa. Tem muito personagem que é copiado de... De... De Street Fighter aqui, né? Tem a Shuli, tem o Samurai Shodon aqui também. Os caras fizeram altas... Mistureba. Vamos ver se eu dou especial, quer ver, ó. Se eu pego aqui... Vamos ver. Vamos ver se eu consigo acertar de boa. Errei. Essa parte que me dá confusão, velho. Ah lá, consegui, tá vendo? Dá o Fever. Aí ele dá tipo um especial, assim, específico, né? Ele bota as caixas de som regaço, ó. Ó o Fever. Tome. Ah lá, tá vendo aí? Rebento, cara. Mas tem que acertar um certo limite, né? Agora você pode escolher de novo o oponente. Vamos escolher esse aqui, sei lá, tanto faz. Vou segurar o tubo aqui rapidinho pra adiantar. Vamos lá. Fight. Esse gordão eu nunca enfrentei, não. Esse aqui é aquele tipo de jogo, assim, que eu nem precisei treinar muito. Tipo assim, eu zerei uma vez, tô gravando a segunda já, entendeu? Que é algo, assim, extremamente simples depois de um tempo. Jogo de luta não requer muita prática, dependendo do jogo, claro, óbvio. Tem jogos que requer uma prática maior, porque é um combate mais intenso. Esse aqui não é extremamente simples, ó. Você fica meio que repetindo o processo, não tem erro, ó. Espera. Tá vendo? E o bom é que é rápido os combates, sabe? Acaba um round, vai pra outro depressa. Gostei disso. E outro aqui, o gráfico dele parece gráfico de PS2, sei lá, velho. Eu acho, pelo menos assim, que se você bate o olho assim, você acha que é play 2 isso aqui. Se você bate o olho de uma vez, entendeu? Eu nem preciso do especial disso aqui. Isso aqui eu tô regaçando, ó. Pronto, viu? Mais um oponente foi pro saco. Lembra que eu tô jogando no nível médio, hein? Vamos ver a que eu falei agora. Eu vou pegar esse aqui. Esse aqui é como se fosse a protagonista que fala, que é tipo, parece a Chun-Li que eu falei, ó. Tá vendo? É muito parecido, até uma sátira, sei lá, assim. Olha isso, olha a pose dela. É a mesma pose que a Chun-Li tem, ó. O tiro de combate dela é o mesmo. Só esse carinha que eu tô controlando que não parece o Ryu, né? Ele parece, sei lá. Parece algum personagem, assim. Os golpes deles são parecidos. Hadouken, Shoryuken, mas... Olha lá. Tô meio especial. Ó! Igualzinho da Chun-Li, olha isso. Até de brincadeira que eu vi. Olha só, velho. Essa mulher é uma sátira. Não é possível. Ela é uma sátira da Chun-Li. Só pode. Além da aparência, até as técnicas, né? Cara, eu tô achando que tem como dar um especial mais fraco. Eu que não tô conseguindo fazer, sabia? Eu que não entendo. Olha lá, ó. Consegui. Ah, consegui nada. De novo isso aqui. Nossa, tá indo bem agora, né? Caraca! Regacei, cara. Não sei nem como é que eu fiz isso. Essa foi muito boa. Você tá brincando comigo? Caraca! Ah, é pet. Ai, perfeito. Nem tomei dano. Agora vai ter mais gemas. Mais dois oponentes aí. Tá vendo aí, ó. Vamos pegar esse aqui agora. Porque eu tô pegando esses de cá. Porque quando eu treinei, eu peguei os de lá. Eu tô vendo aqui os inéditos, né? No caso, pra ver qual é a diferença. O que vai ter aqui? Ah, o cara do mãozão. Esse cara é... Ah, o cara é o lixeiro. Trash. É tipo esse patobo gigante, esse aqui. Nossa, se você ficar atacando com bolinha, velho. Que é o chute forte dele. Você destrói, velho. Tira muito dano. Ó. Olha o tanto que tira. O golpe de bolinha se regaça, velho. Pode. Traer. Claro, tem que ser bom do cara pro chão, né? É uma luta... É uma luta feia, mas nós ganha, né? Ó, também é? Tira aí. Ai, caralho. Ficou meio especial, hein? Mas eu acho que não vou precisar dar especial mais, não. Nós ganho aqui, ó. Já era. Isso aí. Winner. Acho que agora eu tô chegando... Ah, não. Tem mais um combate aqui. Vamos ver agora. Acho que depois desse aqui é o último chefe já, inclusive. Que é tipo um bicho portão, assim. Um bicho com um corpo branco até. Olha lá. Agora deu uma peladinha. Mas eu sou mais, né? Eu sou mais eu. Eu sou mais eu! Ah, tomei. Nossa, especial de agarrão. Sempre tira muito, ó. Sabia, não falei? Olha! Esse cara deve ser tipo como se fosse um Zang F, assim. Deve ser um cara que ataca de perto. Mas é o que tá me aparentando ser, né? Ó. Vendo? Ó. Isso aqui que eu tô fazendo é literalmente... Bolinha, quadrado, quadrado e bolinha. Tipo assim, eu tô repetindo o mesmo combo. E nós vamos zerar aqui. De boa. Aqui é o lance, né? E zerar no normal é uma coisa. Mas agora... Olha lá. De novo. Agora se você pegar no hard é complicado também. Deve ser. Olha lá. Eu falei, em jogo de luta, eu não sou bom. Eu sou bom pra jogar, sei lá. Mortal Kombat 2. E olha lá. O resto eu só arranho. Sou viciado em jogo de luta. Tem uns caras que é viciado. Faz os combos, domina, masteriza. Mas pra mim... Olha lá. De novo, cara. Outro especial, velho. Tá brincadeira. Vai me matar? Vai me matar? Vai me matar, cara. Tome. Ó, defendeu, velho. Eu ainda fiquei meio suspeito. Eu falei assim... E será que ele vai defender, velho? Deixa eu arriscar. Yes. Faz que eu perco essa aí, hein? Ui, né? Acho que agora é o último chefe. O último chefe é meio carnicero, velho. Eu passo um... Olha lá. Ah, não. Tem mais esse aqui? Vamos ver esse aqui. O outro ali, o véio, tipo, ele manda tipo um lobo, assim. Você tem que ver... É até fraquinho aquele véio ali. Manda o lobo, depois você quebra o véio. Vamos ver essa mulher aqui. Eu nunca enfrentei ela, não. Vamos ver o que vai dar. Nossa, olha a cópia, velho. Essa mulher é do Street Fighter... É o Third Strike. Tem uma mulher que é bem assim. Acho que é Helena o nome dela, se não me engano. Nossa senhora. Os caras realmente deram um Ctrl-C, Ctrl-V astronômico aqui nos personagens. No design e na pegada aqui. Ó, que esquiva, hein? Os caras estão nem aí. Se bem que nesse jogo do Street Fighter que eu estou falando, a mulher, ela é tipo luta capoeira. Ela fica dançando no combate até. Ai, consegui dar o especial... Ah, não, não é o especial. Ele é o... O especial dele é aquele breaker mesmo. Que coisa estranha. Nossa, um avião caiu ali atrás do carro, ó. Ai, mano. Muito simples. Foi até mais fácil do que aquele grandão. Agora o último chefe. Olha lá, exatamente. Quando... E você não tem escolha porque é o último chefe. É tipo um ET esquisito lá. De fortão, quer ver? Vamos lá. Olha lá. Olha a música. O cara aqui, se você der mole pra ele, ele dá uma pelada. Esse stealth o nome dele. Escovou. Escovou. Eu venho com força total. Dragon Flay decolar nele. Ó, tá vendo? Fica nesse apelo aqui, ó. Ele defende de cima e nós pega embaixo, ó. Fica nisso aqui, ó. Ó, já era, filho, ó. Aí, viu? Flawless. Vambora. Amole pra ele não, que o vítimo vai embora. Vixe, Maria. Eu não vou nem rescatar o especial nele. Ó, mas ele me deu. Mas sim, a jogabilidade do jogo é boa. Isso eu não vou negar. É muito boa. Sabe? E não é algo travado. E sabe o que me lembrou um pouco? Me lembrou do Dragon Ball Budokai 3, que eu gosto do PS2. Agora o pessoal ficou mais difícil, tá vendo? Tem outros botões pra apertar. Olha isso. Fiquei doido ali no final. Uma música. Agora ele mata. Ah, zeradão aí, ó. O que ele faz agora, ó? Pum! Bota mais um fragmento aí, ó. Aí vai rolar os créditos. Já era. Aí, ó. Simples assim. Aí se você apertar Start, volta pro menu. Mas é isso. Beleza? Aí eu acho que se eu for zerando com vários personagens, vai desbloqueando a galera. Deve ser assim que funciona a mecânica. Ok? É isso aí, pessoal. Esse foi Slap, Rap e Rich Me Busters. É um jogo bem obscuro do PS1, mas eu acho que foi bacana trazer essa gameplay rápida mesmo que seja. Mas pro conhecimento, né? Pra você saber que tem mais um jogo de luta aí que passou batido aí, né? Mas a gente pode experimentar. Valeu? Se chegou aqui no canal e gostou do conteúdo, deixa a inscrição, beleza? Deixa o like no vídeo também, se gostou do vídeo em si. E compartilha o canal com os amigos, se tiver um tipo de interesse. Valeu? Até uma próxima gameplay comentada aqui no canal, pessoal. Valeu e fui! Tchau!